Música No dia 18 de março de 2018, a comunidade Renascidos em Pentecostes fez uma visita missionária na paróquia Nossa Senhora do Livramento aqui na cidade de Girasol, Goiás Vem consolar meu coração Sozinho eu não posso mais Preciso da tua paz Vem cuidar de mim Espírito Amados irmãos e irmãs Este foi o primeiro domingo da nossa missão no Girasol A cada 15 dias nós vamos estar aqui com um grupo de oração, um louvor seja como as pessoas queiram chamar mas a comunidade Renascidos em Pentecostes está muito, mas muito feliz mesmo por estarmos aqui na paróquia Nossa Senhora do Livramento, Padre Marcos nós queremos agradecer muito esse convite estaremos aqui com muita alegria assumindo essa missão de evangelizar de trazer o carisma renascido em Pentecostes para esta cidade então você, meu amado irmão, se sinta convidado a estar aqui conosco você, minha amada irmã, venha não perca Vem Espírito Vem Espírito Santo de Deus Hoje o momento foi de libertação foi um momento assim de limpar o coração e se encher do Espírito Santo e eu convido todos vocês também sempre que eles puderem vir aqui na nossa paróquia vai ser a cada 15 dias que vocês venham participar também e se encher do seu Espírito Santo Esperando por Ti